Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Olha só, o meu nome é Washington Lisboa e eu vim trazer uma notícia aqui do Gustavo Lima. Onde ele afirmou em uma entrevista passada que queria ter oito filhos com Andressa Suíta. Dizendo ainda que ele é uma máquina. O que ele quis dizer, hein pessoal? Vejam só, já vai deixando seu like e já vai comentando esse vídeo. Gustavo Lima foi o convidado de um programa muito famoso na TV brasileira. E respondeu as perguntas do apresentador de óculos escuro e blazer vermelho. O cantor falou sobre seu relacionamento com Andressa Suíta. E afirmou que não estava enrolando a amada como de fato casou com ela. Abre aspas, a gente fica noivo para casar, né? As pessoas acham que eu sou mulherengo, mas não tem nada disso. Fecha aspas, afirmou o sertanejo antes de casar com a galega. Durante a entrevista, na qual revelou que desejava ter oito filhos com ela. Abre aspas, casa vazia é casa chata. Quando morava com a minha mãe, dormia todo mundo em uma casa só. Meus pais dormiam no chão e a gente na cama. Contou ele sobre o passado. Ainda para relembrar, mesmo com agenda lotada de compromissos, ele garantiu que era possível. Abre aspas, aqui a máquina é violenta. Eu sou uma máquina do amor. Fecha aspas, brincou ele na época, arrancando risos do apresentador. Que ainda perguntou se as calças apertadinhas que ele usava não atrapalhava a matéria-prima. Olha aí, galerinha. Abre aspas, quanto mais você tranca um passarinho, mais ele fica doidinho para sair para fora. E tem outra coisa, as meninas adoram. São todas safadinhas. Fecha aspas, afirmou Gustavo Lima. Olha aí, pessoal. Ao ser perguntado qual o lugar que mais gostou de visitar, Gustavo Lima logo respondeu. Ibiza. Abre aspas. Eu só não moro lá porque eu moro no Brasil. A minha família mora aqui e a minha base é aqui. A minha mãe não iria para lá. Eu gosto de fazenda. Fecha aspas. Afirmou ele na época, ainda quando sua mãe era viva. Perguntado se a despedida de solteiro seria na cidade, o sertanejo se limitou-se a dizer. Abre aspas. Aquele lugar não é de Deus, não. Fecha aspas. E lembrou, quando eu fui para Ibiza, estava solteiro. Olha aí, pessoal. Bem, galerinha, esse foi mais um vídeo do nosso canal para vocês. Se você curtiu esse vídeo, vai deixando seu like aí para colaborar com o nosso canal. Se inscreva nele e ative as notificações. Galerinha, ativando as notificações, você fica por dentro do mundo dos famosos. E não perde mais nenhuma notícia de última hora que traremos aqui com explosividade. Com narração de Washington Lisboa. A minha pessoa, é claro. Se você está vendo esse vídeo de outro canal, corra no YouTube e ative as notificações no nosso canal oficial. O Washington Lisboa, no botãozinho vermelho. Mais informações na descrição do vídeo aqui embaixo, galerinha. Um beijo grande para vocês. Espero vocês no próximo vídeo, né, pessoal. Tchau, tchau, galerinha. Tchau, tchau. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho